Tá ligado minha tropa Ninguém olhando minha live Fazer aqui ver se meu celular é bom mesmo fazer live Fazer um teste mano Ô filho Nunca vou criticar os caras Se te levei Fernando Chega aí Fernando, chega aí Vem cá, trate o celular aqui Te vê Chegou a hora, solta o som Salve, vai começar Calma aí, deixa eu ver que é a solução aqui Tá ligado Onde foi que chegou aqui, deixa eu ver Ah, bom Eita que E Fernando E Fernando Assiste aí minha live aí, vai lá Ver o brabo jogar A resolução tá ligado Onde fica Vamos começar aqui um CS Vai esquentar o sangue Eita que comecei a travar Comecei a travar foi tudo Mec É, até que não puxa muito não Deixa o like viu tropa Se inscreve Treinamentozinho insano Oxe 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 O meu bugou Vem E aí Garena Sim, meu filho Trezentos de ping Agora Agora Vem Não dá Não dá tropa de fazer live Não dá tropa de fazer live A wi-fi é muito ruim Vou ficar por aqui mesmo Daqui a uns tempos Encerrar a live Não dá Digamos Gente Obrigado.